Portal 8 Tudo no universo é frequência e vibração Existe alguma coisa material que possa vibrar prosperidade o tempo todo e que você possa colocar dentro da sua casa e isso atrair prosperidade financeira? Será que existe isso? Bom, o meu canal está recheado de frequências com essa finalidade Isso é uma alternativa E se eu dissesse para você que você pode potencializar ainda mais esse efeito além das frequências? Bom, se tudo é energia e vibração Então os números, como o número 1, 2, 3, 4, 5 Eles também são energia e também são vibração Portal 8 O 8 é a energia mais poderosa para a prosperidade e a abundância financeira É vibração pura, energia pura, frequência pura Então Eu vou ensinar uma técnica muito, muito legal e muito interessante para todos vocês que me acompanham Convido vocês a escolher no recipiente onde você, no lugar onde você executa tarefas de trabalho Ok? Essa é a condição sine qua non Apenas no lugar onde você desenvolve atividade de trabalho para fins financeiros Então vai colocar, por exemplo, no lugar onde é uma reunião de família e tal Que vai ficar uma energia desarmoniosa Ali é energia familiar Então, por exemplo, você tem um escritório na sua casa Um exemplo Então, na porta da sua casa, para o lado de dentro Você vai colocar o número 8 Para que aquilo atraia a prosperidade financeira Você vai ver que apenas 30 dias E eu não estou brincando, eu estou falando sério Se você fizer isso, você vai perceber a mudança na sua vida em 30 dias Preste muita atenção no dia que você for fazer isso E 30 dias depois, você vai olhar para trás e você vai ver o quanto que já mudou Agora sempre para Porque toda aquela estrutura que você tinha antes vai ter que ser destruída Porque para construir um prédio, primeiro você precisa destruir Quanto maior é o prédio que você vai construir Mais fundo você tem que fazer o furo Então, na prosperidade é assim mesmo Tem gente que quer continuar fazendo as mesmas coisas Vivendo as mesmas coisas E obter resultados diferentes Não é assim Se você sempre fizer as mesmas coisas Você sempre vai obter os mesmos resultados Então, como é que você quer aumentar a sua prosperidade Frequentando o mesmo trabalho Executando as mesmas coisas Não Muitas vezes isso vai vir em uma forma de desemprego Ou não precisa nem ser tão drástico assim Mas de repente o seu trabalho começa a ficar um pouco menos cômodo Começa a ficar... Ou entra uma pessoa nova Enfim, para te tirar daquela situação de zona de conforto Então, quem for utilizar essa técnica pode ter a certeza Se você tiver vontade Vontade de trabalhar Disciplinado Não tiver preguiça E realmente quiser isso de todo o teu coração Pode fazer Porque a mudança virá Agora, se você é aquele tipo de pessoa Que não quer mudança E quer que as coisas apareçam de maneira mágica Sem você fazer a sua parte Isso não irá acontecer Então, e aí não é para você esse tipo de técnica Mas é uma técnica extremamente poderosa e eficaz Gratidão Então, vamos lá Então, vou ver